Oh minha filha querida, antes mesmo de nascer Tu fostes desenganada e um milagre aconteceu Com as nossas orações e uma fé inabalável Hoje aqui se encontra, alegre e feliz por viver Obrigada meus pais e irmãos e amigos que me acolheram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Todas as vezes que a vejo com este sorriso nos lábios Também agradeço a Deus, pois tudo não foi em vão Aconteça o que acontecer, uma coisa tenha certeza Sempre a terei comigo, dentro do meu coração Obrigada meus pais e irmãos e amigos que me acolheram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Obrigada meus pais e irmãos e amigos que me acolheram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Obrigado.